Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina e hoje eu vim aqui passear e visitar o MON, o Museu Oscar Niemeyer. Ele recebe o nome de seu arquiteto, Oscar Niemeyer, e é um grande museu, é um dos maiores da América Latina. Por isso, Curitiba recebe grandes exposições, como a que a gente veio conhecer hoje, a do Leonardo da Vinci à Experiência. Além disso, aqui no olho está tendo a exposição dos gêmeos, os grafiteiros que fazem sucesso no mundo todo.